O Índio Descerá De uma estrela colorida e brilhante De uma estrela que virá Numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul Da América no claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas das tecnologias Virá Impávido que nem Muhammad Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como um peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi Um roxeto, um roxeto, um roxeto e um gigante Virá Um índio preservado Em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás E todo o líquido Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz Em som magnífico Num ponto equidistante Entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto sim resplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá Para não ser dizer assim De um modo esplêcido Virá Impávido que nem Muhammad Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como um peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi O acheto Afonso Filho gigante Virá E aquilo que nesse momento Se revelará Aos povos Surpreenderá Todos não Por ser exótico Mas pelo fato de poder Ter sempre estado oculto Quando terás Quando terás sido O alco Filho Virá Imávido que nem Muhammad Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como um peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi Virá que eu vi O acheto O acheto O acheto O acheto O acheto E o chicante Virá que eu vi Igual que tu que nem Madama Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como um peri Virá que eu vi Tranquilo e falido Como um bruxli Virá que eu vi Quaché, do afonché Filho de grande Virá que eu vi Virá Virá que eu vi Amarei Virá 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 O que é isso?